Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Flição e hoje eu vou contar quais são as tendências de lingerie pra 2020, não só pro inverno, mas também pro próximo verão. Então se você tá curiosa, vem comigo! E já vamos começar esse vídeo clicando em gostei pra mim, que eu sei que você vai amar essas tendências e também se inscreve aqui no meu canal do YouTube, ativa as notificações, esse sininho que tá aí embaixo pra receber as novidades e vídeos novos e durante essa semana, durante a quarentena estamos tendo vídeos todos os dias aqui no meu canal do YouTube, então já se inscreve pra não perder nada, tá? Que eu sei que você vai amar. Bom gente, bora falar sobre esse assunto que é um pouquinho polêmico, que é a lingerie. Há muito tempo a lingerie deixou de ser uma peça underwear e se tornou um complemento do nosso look do dia. Ou seja, é uma peça que pode ser usada à mostra, né? Então tem muitas meninas que usam o sutiã, o bralê, a amostra e já tem peças feitas com esse propósito. Então, muitas peças que eu vou mostrar aqui podem ser usadas junto com o seu look do dia e podem até ser as protagonistas da sua produção. Bom, vou começar a falar sobre tendências de calcinhas. A gente tem duas grandes tendências aí, que já estão bombando lá na gringa. É claro que as calcinhas a gente não vai usar a amostra, né? A menos que seja uma hot pants. E inclusive, uma das tendências é essa. A calcinha hot pants, ou seja, aquela calcinha super grande, voltou com tudo. Porém, com uma diferença. Talvez não pra nós brasileiras, mas lá fora isso causou um rebuliço. Que é a questão dela ser a calcinha tong, né? Ou seja, o fio dental. E ela tem uma grande pala. Então, uma calcinha alta, como se fosse uma hot pants. Ela pode ser nessa parte toda de renda. Ela pode ser de uma única cor. Pode ser de um elástico. Aqueles elásticos, tipo esse meu cropped, assim, sabe? Esse elástico interiço. E, seja lá qual for o seu modelo, o interessante é que ela seja menorzinha na parte de trás, né? No bumbum e na frente. E ter essa pala. Isso vai vir também pros biquinis na próxima estação. Então, é muito legal que as tendências de lingerie também refletem muito na tendência de biquini e tudo mais. Então, é uma super dica. Outro modelo de calcinha que tá muito em alta é o asa delta. Mas a gente tá chamando de granny. Ou seja, é aquele modelo de calcinha da vovó, só que revisitado. Porque acabou sendo uma asa delta. Um pouquinho larguinha na lateral. E um pouco grande no bumbum também. Claro que lá fora, esse modelo é mais comum, né? Ser um pouquinho maior no bumbum. Mas aqui não. E como a gente tá nessa vibe de sempre tá recriando os looks das gringas, eu já comecei a ver esse tipo de calcinha por aqui. Eu já vi em algumas fast fashions. E, principalmente, algumas calcinhas dessas coloridas e tal pro carnaval, eu vi muito modelo assim. Asa delta, porém, maiorzinha, né? Então, super vai usar. Eu tenho até um biquini, assim, que ele é asa delta. Um pouquinho maior na parte de trás. E também um pouquinho mais largo dos lados. Então, super vai estar usando esse modelo também. Bom, dito isso, gente, além das calcinhas, a gente tem alguns modelos de sutiã que vão estar em alta. O primeiro deles é esse sutiã, que ele é um pouco mais triangular. É como se ele fosse um biquini, cortininha. Mas no próprio sutiã, né? Então, ele é assim. Esse triangular é um pouco arredondado, né? Ele não é tão reto. E esse modelo, a gente vai ver em muitos materiais. Então, ele pode vir em couro, ele pode vir em camurça, em chamuá. Ele pode vir de renda, com algum tipo de aro, né? Que dê uma certa sustentação. Ou não. Acho que a gente tá mais vendo o sutiã sem aro no momento, né? O sutiã mais soltinho, como se fosse um top mesmo. E o que daria, teoricamente, a sustentação seria o material um pouco mais pesado. Que seria o caso do couro, desse cetim duplo. Então, esses materiais um pouco mais rígidos que estão dando a sustentação, né? Claro que é uma peça mais pra ser usada no seu look do dia. E com isso, a gente tem outros modelos de sutiãs e bralês. Então, o bralê também voltou com tudo. Principalmente o de renda, com uma certa transparência, com esse arozinho. Então, ele voltou com tudo pro look do dia. É uma peça bem legal que você pode usar por baixo de um blazer, usando uma calça, uma saia, cintura alta. Fica muito legal, não fica vulgar. Você pode usar essa peça. Eu sempre aconselho você a usar ou por cima de uma camisa. Tipo, que nem eu tô brincando aqui com esse cropped, eu botei por cima de uma camisa. Fica legal, você pode fazer isso com o seu bralê. Com o seu topzinho de renda, o seu topzinho de couro. Fica incrível. Ou ainda usando uma terceira peça. Ou seja, uma peça de cintura alta, né? Então, uma saia, um shorts ou uma calça de cintura alta. O seu top, o seu sutiãzinho da moda. E aí, jogar um blazer por cima, ou jogar um cardigan, ou uma camisa com transparência. Então, eu acho muito legal usar dessas maneiras. E no verão, você também pode usar ele sozinho. Que tá super em alta, viu gente? Não vai ficar nada estranho. Eu só acho que pra usar sozinho, tem que ser um modelo um pouquinho maior. E aí, falando em um pouquinho maior, nós temos os espartilhos e os corsets. Eles voltaram com tudo, gente. Mas não é aquele espartilho ou corset com lace-up, né? Ou seja, com aquela amarração. Não é esse modelo, gente. É aquele modelo com os colchetes que voltou. Tá super em alta. Os espartilhos com barbatana. Então, aquela barbatana que dá uma estrutura. Isso tá vindo até nas roupas. Então, você pode encontrar cropped com essa estrutura de barbatana. Com encaixe certinho pro seio. O decote quadrado. Então, isso tudo tá vindo do universo da lingerie. Claro, né? Mas a gente tá adaptando pros dias de hoje. Fazendo com materiais modernos. Como, já falei pra vocês, né? O couro, a renda, o cetim duplo. Tá se usando muito. E com isso, a gente tá conseguindo usar essas peças no look do dia. E aí, gente, uma tendência um pouco inusitada. Que a gente viu muito na passarela, inclusive. É o espartilho já com aquele encaixe pra cinta-liga, sabe? Que fica soltinho, aquele encaixe da cinta-liga. Porém, sem ser usado com a cinta-liga junto, né? Você pode usar muito bem com uma calça, com uma saia. E você deixar aí sua amostra. É um jeito de ficar meio sexy. E ao mesmo tempo, é super fashionista. Porque dá uma cara diferente pro look. Eu acho engraçado, como a gente tá nessa tendência de utilitário. Quando eu vejo uma imagem de moda como essa peça. Eu acho sensual. Mas ao mesmo tempo, você pensa ali que tem um queijo utilitário, né? Ou seja, as faixas, as amarrações. Elas têm um queijo utilitário também. Então, acho que é por isso que tá voltando também tão à moda. Esse tipo de espartilho com esse encaixe da cinta-liga. E falando em cinta-liga, a gente não pode deixar de falar das meias. Gente, as meias também voltaram. As meias 7 oitavos, com aquele detalhe de renda na coxa, por exemplo. Mas não vai ser usado com o cinta-liga. Tipo, você escolhe um outro no look, viu? Porque senão vai ficar muita informação, fica exquisito. Mas, assim, as meias voltaram com tudo. E principalmente aquela meia preta, aquele fio 15, fio 20, sabe? Que ela é preta, mas ela tem uma transparência. Essa meia a gente já não usava há muito tempo e voltou com tudo. Então, você pode usar e abusar. Também, assim, o mesmo modelo de meia, ele pode vir com um poá. Ele pode vir com estampa estrelinha. Ele pode vir só com aquele risco na parte de trás da perna. Que fica super legal, fashionista. Você pode usar super. Então, as meias voltaram também. E as camisolas, ou seja, o slip dress, ele tá mais em alta do que nunca, gente. Se a gente achou que ano passado a gente ia aposentar o slip dress, mentira, viu? Pode usar super. Pode começar usando agora no inverno 2020 e também no verão 2021. Pro inverno, você pode apostar no slip dress de cetim. E ele pode ser em tons mais escuros, né? Como preto mesmo. Ou ainda no slip dress de couro. O modelinho, né? Do slip dress feito em couro. Eu acho que fica muito legal. Em veludo também fica muito diferente. E o veludo também tá voltando agora nesse inverno. E já pro verão, você pode usar em cores adocicadas, né? Ou seja, os tons pastel. Fica muito legal essa tendência do slip dress nesses tons. Ele fica moderno. Ao mesmo tempo, ele fica romântico. E você consegue dar uma quebrada usando uma bota, uma sandália colorida, uma bolsa cruzada na lateral. Ou você pode usar uma blusa por baixo dele. Então, tem várias maneiras de usar slip dress. Inclusive, eu fiz um vídeo que vai aparecer aqui, ó, nos cards. De como usar slip dress com muito estilo agora em 2020. Gente, sério. Essa tendência tá pra arrasar. Tá bombando por aí. Você não pode ficar de fora. E pra terminar esse vídeo com uma outra tendência. Que, gente, vocês vão falar, Adriana, é possível que isso virou tendência. São os macaquões e macaquinhos de compressão. Gente, todo mundo sabe aí, né? Provavelmente, que a Kim Kardashian lançou uma linha que chama Skims. Que é uma linha de shapewear. Ou seja, macaquinho de compressão, shortinho, etc. Mas todos têm cores diferentes. São feitas em tecidos mega tecnológicos. Ou ainda tecidos mais sensuais, como o cetim duplo. E tudo isso, claro, que tá impactando essa indústria da lingerie. E o macaquinho, olha só esse modelo que legal. É um macaquinho com essa parte de cima. Como se fosse esse espartilho com o encaixe direitinho pro seio. Tem até esse enrugadinho, né? De blusinha. E manguinhas. Então, esse tipo de look, as pessoas estão começando a usar na vida real também. Ele deixou de ser um shapewear. Claro que você também pode usar por baixo de uma roupa, de um vestido. Ou deixar somente uma parte à mostra. Mas muita gente tá usando na vida real. E isso também se estende pro macacão inteiro. Principalmente pra quem pratica esporte tipo yoga. Que precisa de muita flexibilidade. Pilates. As meninas tão super apostando nesse modelo de macacão. A gente chama de unitards, né? Que é o macacão interiço. E tá super em alta. Ele pode vir com essa pegada mais esportiva, né? E nesse caso, ele entra no atleisure. E ele vai vir com aquele tecido de academia mesmo. De look de academia. Com bastante elastano. Ou ele pode ser na versão de compressão mesmo. Ou ainda detalhes de rendas. Pode ser de um tecido mais sininho. Como esse branco aqui. Com uma certa transparência. Então tem muitos modelos por aí. Eu já comecei a ver, gente. Em fast fashion. Principalmente nos e-commerces agora. Eu já vi muitos modelos assim. Então com certeza é uma peça que vai pegar. Ela causa um certo estranhamento mesmo, né? Mas com certeza ela vai estar super em alta. Gente, essas foram as tendências de lingerie. Que eu dei uma super pesquisada. Que eu tô vendo rolar desde o finalzinho do ano passado. Lá na Europa, né? No Ministério Norte. Europa, Estados Unidos. Porque aqui a gente usa as tendências trocadas, né? E foi isso que eu consegui achar, assim, no radar. E realmente eu acho que são peças que a gente vai usar no look do dia. Que elas vão bombar. Há muitas delas eu já vi nas fast fashion. Eu queria que você me contasse aqui embaixo. Qual que é a sua peça preferida? Qual a sua tendência de lingerie preferida? E qual você não vai usar de jeito nenhum? Aproveita e me conta. Aproveita também pra clicar em gostei pra mim. Se você gostou desse vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo também. E se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Pra ficar por dentro de tudo. De moda, beleza? Lifestyle, viagem e muito mais. Um beijão. Até o meu próximo vídeo e tchau. Tchau.